Foi nas quadras de terra batida de Saibro que 16 competidores disputaram as partidas de tênis da sétima Copa Sindileges TCU. Com raquetadas precisas e lances certeiros, os atletas realizaram belos jogos. Os servidores foram divididos em duas categorias, tênis 1 e 2, respeitando o nível técnico de cada competidor. O pessoal da organização conhece já os tenistas e aí já vai nivelando quem joga mais, quem joga menos. Este ano as disputas foram acirradas e o nível dos atletas aumentou ainda mais. Várias surpresas garantiram que a monotonia não tivesse espaço nas partidas. Alguns competidores que venceram nas edições anteriores perderam este ano, mostrando que o jogo é uma verdadeira caixinha de surpresas. No ano o nível vem aumentando bastante, a Copa traz, lógico, o cangraçamento, mas traz também essa competitividade entre os atletas. Então a gente percebe que todos os competidores chegam na época da Copa, começam a treinar mais, isso que é interessante. Apesar da competitividade saudável, a disputa em quadra não abalou as relações entre os servidores. Para os atletas, o verdadeiro significado da Copa é a confraternização. Amizade. Mais do que tudo, a gente confraterniza e os amigos que a gente não vê nunca, só vê quando está aqui. São pessoas que a gente já conhecia antes e que voltou depois para poder reencontrar. Isso aqui para mim é confraternização. Antes de ser esporte, são os amigos. A organização do evento também arrancou elogios dos competidores. Eu gostaria de parabenizar o Sinilege, porque esse tipo de evento tem que ocorrer sempre, certo? É um evento que confraterniza, é um evento que une nossos colegas. Eu revejo muitos amigos meus de outros estados, até da sede também. Então eu acho que isso deve ocorrer sempre. Parabéns ao Sinilege por esse evento, né? A classificação geral ficou assim. No tênis 2, o campeão foi Eduardo Amorim, da Sesex Ceará. Ele venceu o Roberto Correia, colega dele na Sesex. Em terceiro lugar, ficou José Ernesto Andrade, da Sesex Sergipe. No tênis 1, em primeiro lugar, ficou Luiz Gustavo Andrioli, da Sesex Paraná. Seguido por Klaus Henry, da Sesex Minas Gerais, que ficou com a prata. E Maurício Cavalcante, da Sesex Pernambuco, como terceiro colocado. E Maurício Cavalcante, da Sesex Pernambuco.